E aí galera, beleza? Tem teu tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje eu quero trazer um truque sensacional pra você utilizar no WhatsApp Para enviar qualquer arquivo O bacana é que você não vai utilizar nenhum aplicativo de terceiro É tudo pelo teu app do WhatsApp Então tudo que você precisa fazer é abrir lá o formato do arquivo que você quer enviar No caso aqui eu vou enviar o formato .apk Que vocês sabem que não é aceito pelo WhatsApp, pelo menos no momento desse vídeo Então você vai utilizar o seu gerente dos arquivos Para renomear esse arquivo Eu recomendo então que você ou duplique, caso você queira Ou então você pode mesmo renomear aqui Vou dar um clique maior sobre aquele arquivo que eu quero renomear E vou clicar aqui em renomear Então o truque consiste em que? Você vai vir aqui e vai vir até o final onde vai estar a extensão do arquivo Pode estar lá .exe, enfim, não importa .apk é o que está aqui porque eu estou editando um aplicativo Vou deletar aqui e vou colocar .doc Ou .pdf também, tanto faz Dou um ok E como você pode ver, esse arquivo já está sendo reconhecido como um arquivo .doc E agora é só a gente enviar para o WhatsApp Abriu a conversa aqui do WhatsApp, vou clicar no clipzinho Para fazer o envio normal de qualquer arquivo E você vem até a opção documento Aqui você pode procurar pelo documento que você criou lá No caso ele já está aqui, tá? E tem esse nome aqui Eu dou um clique em cima e clico sobre enviar Como você pode ver, esse arquivo será enviado para o meu contato E aí você vai ter que passar as instruções para ele conseguir extrair esse arquivo Vamos esperar o arquivo ser enviado E depois eu vou mostrar para você o que você deve fazer Para que esse arquivo seja extraído pelo seu contato Bom pessoal, então depois de ter esperado um bom período, tá? Inclusive eu quis enviar um arquivo de mais de 30 MB Para você ver que qualquer tipo de arquivo dá para ser enviado com esse truque interessante O que o meu amigo aqui vai ter que fazer para ele conseguir descompactar esse arquivo Basta ele vir sobre o arquivo que vai estar renomeado como doc ou como pdf Dá um clique novamente, vá até renomear E aqui no doc você dá um clique na última letra Deleta até o ponto e coloca .apk ou o nome da extensão do arquivo que você enviou para ele Então você precisa necessariamente falar qual é a extensão do arquivo Dá um ok, pode clicar em cima, clicar no botão instalar E você pode ver que ele vai instalar tranquilamente, sem dar erro, sem nada Caso não tenha ficado muito claro e o seu amigo não consiga entender, é simples É só você pegar e enviar esse vídeo para ele Ele vai aprender como descompactar aquele arquivo E você não precisa mais ficar utilizando servidores de terceiro para estar enviando E depois mandando o link, que é aquela coisa um tanto quanto chata Beleza? Esse foi o truque que eu queria trazer para vocês Truque rápido, truque simples Se gostou se inscreve, compartilha com seus amigos E nos vemos em um próximo vídeo Eu fui, valeu, tchau, tchau 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 Tchau